Que que é massa Cario, ei! Olha a onda do mar Olha ali no canto, olha a cara Deixa eu ver uma onda boa aqui Galera aí Estamos na onda da Criança Agora que a gente passou na minha cabeça Cario, ei! Vai! Olha aí, olha! Woo! 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 É, galera boa! Estamos aí, hein! E acha bom? Woo! Segura do marredo, está escorregando Estou pegando Estou segurando, né? Olha, alguém está dormindo aqui, olha Que boa! Está caixinha dormindo Vamos lá! É, que pena! O que é isso? Não tem mizão ali, ó Vamos subir um pouquinho aqui O que é o garoto? O que é o garoto? O marzão Ele está começando a respirar